Mas o homem não é lorpa, mas o homem não é lorpa, que é um homem de coragem, vamos fazer esse filme, fazer essa filmagem, fazer essa filmagem, não vai haver problema, se o filme ficar bem feito, ele vai logo para o cinema. Respiração boca a boca, respiração boca a boca, disseste caro meu amigo, e depois vamos bater, ai umbigo com umbigo, tu pões-me as mãos nas maminhas, que é o teu objetivo, ainda fazemos uma coisa, Eu agora aqui não digo Não dizes tu, digo eu, não dizes tu, digo eu, minha pobre rapariga, minha pobre rapariga, e depois de estarmos juntos ao encosto de barriga, Eu descia mais abaixo, eu descia mais abaixo, que nesta hora não digo E nesta hora não digo, olha só na mão travessa, um pouco abaixo do umbigo Já não concordo contigo, já não concordo contigo, meu distinto camarada, que nós estamos nas colheitas, a tarde amabilhada, ele diz que me fazia, eu fiquei admirada, este pobre desgraçado, E ele agora não tem nada, ele só tem aqui uma melão, já com a cabeça rachada Conheço-te muito bem, conheço-te muito bem, conheço-te muito bem, e a tua capacidade E a tua capacidade, eu não sei quantos anos tenho, queria saber a tua idade A mim ninguém me segura A mim ninguém me segura Estou aqui, estou à vontade A mim ninguém me segura A mim ninguém me segura Eu gosto da fruta verde E detesto a madura Sou de boa estatura Sou de boa estatura Sou de boa estatura De boa capacidade Já dizia a minha mãe Tinha boa habilidade Dizem que é uma senhora Não se pergunta a idade Mas seja velha ou seja nova E é o meu objetivo De correr aquilo que correr Encaminhando-me para o brigo Até posso ter 80 anos Mas arrependo contigo Anda cá, ó meu amigo Se comigo não te aguentas Carvalho o que quiseres E a saca das ferramentas Se não des conta do serviço Dou-te com o pito nas ventas Fala nas ventas Fala nas ventas Se não falas nas ventas Lisboa é capital Lisboa é capital Lisboa é capital Se calhar não te lavasses Ainda me ia gerar mal O meu perfume é chanel E o meu perfume é chanel Que eu tenho na prateleira E que eu tenho na prateleira E com peio há quinze dias Solteio-se em algibeira Se acaso te cheira mal Pois eu estar à tua beira Eu não vou no teu rebanho Se eu sempre da mesma maneira E não sigo o teu rebanho E não sigo o teu rebanho Vem-me caminho direito E que o meu perfume é muito bem Porque aqui o meu colega Há um ano que não tomba bem Em Tamuzas o chanel Em Tamuzas o chanel Eu falo para os portugueses Eu falo para os portugueses É do mais fraco que há Foste à loja do chanel Eu já me pus a cheirar Eu já me pus a cheirar Eu vim para bater recorde Eu já me pus a cheirar Eu já me pus a cheirar